Antônio Francisco, do Nascimento Lago, de 21 anos, residia nesta casa, aqui no Novo Marajá. Ontem, por volta de 12 horas, ele saiu de casa com um amigo, para ir pescar no rio Itapecuru. Segundo informações da madrasta, por volta das 8 horas da noite, quando ela chegava em casa do trabalho, recebeu a notícia de que Francisco teria se afogado nas águas do rio Itapecuru, num ponto conhecido como Boião, próximo ao Marajá. Está todo mundo assustado aqui, eu imaginei lá, aconteceu alguma coisa aí. Estava todo mundo aqui desesperado, aí o meu outro filho foi e falou, mãe, a senhora tem que ser forte, o Francisco morreu afogado. Tinha alguém com ele na pescaria? Tinha, o menino tentou salvar ele, mas não conseguiu também. Estava salvando ele. Ele ainda pediu socorro ainda, mas não tinha ninguém naquele momento para socorrer ele. Tinha uns pessoal lá do outro lado do rio também, mas eles falaram que achavam que era brincadeira. Aí ele só fez, pediu socorro até que afundou. O rapaz que estava mais ele, chegou a contar alguma coisa? Por que ele chegou a se afogar? Porque eles iam atravessar para o outro lado, aí ele marrou a tarrafa no meio, né? Acho que nesse momento, e lá é muito fundo. Lá nas lajes para cá, aí não teve como. Ele ainda tentou salvar, mas não conseguiu. Isso aconteceu então por volta do finalzinho do dia? Não, filho, aconteceu, foi 12 horas, não foi, Bruna? 12h40. 12h40. E aí a senhora foi saber já à noite? É, porque nós estávamos para o trabalho. A senhora nos informou ainda que as pessoas estavam procurando eles, mas ainda não encontraram o corpo. Não, o pai dele passou a noite todinha caçando uma rua, outro filho da gente, e o Jem e os sobrinhos da gente. Passaram a noite todinha no rio caçando. Foram chegar às 7 horas da manhã e não encontraram. E disse que lá é muito ruim de encontrar, que não encontram o fundo do rio. Não encontraram. E agora o pessoal do Marajá foram fazer uma busca também e eles voltaram de novo com a canoa de motor. Para ver se eles conseguem achar ele. Mas eu acho que ele está enrolado com a tarrafa lá no fundo. A família passou a noite inteira junto com amigos procurando o corpo nas águas do Itapecuru. E nesta manhã de segunda-feira, até o momento, ainda não encontrou. Muitos amigos e conhecidos dos povoados Marajá e povoados adjacentes estão nas águas do Itapecuru à procura do corpo de Antônio Francisco, sem êxito, até este momento desta segunda-feira, 1º de fevereiro.